Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos tratar do tema de adjuvantes, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho do que é, como eles são classificados, quais os tipos de adjuvantes que a gente tem disponíveis para usar na agricultura. Então, pessoal, coloquei aqui para vocês os adjuvantes, eles são substâncias ou compostos sem propriedades fitossanitárias e que são adicionados durante o preparo das caudas de pulverização. E o objetivo dos adjuvantes é aumentar a eficácia no controle de plantas daninhas, facilitando também a aplicação dos produtos. E os adjuvantes podem ser classificados de diversas formas, porém, a mais utilizada é a divisão em relação às suas funções. Então, nós temos dois tipos primários que nós podemos ver aqui, os adjuvantes ativadores e os adjuvantes modificadores de cauda. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre esses produtos. Vamos iniciar aqui falando dos adjuvantes ativadores. Então, os adjuvantes ativadores, eles vão elevar a atividade do herbicida. E muitas vezes eles vão fazer isso pelo aumento da taxa de absorção do herbicida na planta-alvo. E eles são compostos que, quando aplicados ao tanque de pulverização, eles vão, então, aumentar a atividade dos herbicidas. Então, vejam aí que, nesse caso, nós temos os surfactantes, os óleos vegetais, os óleos minerais, os derivados de silicone e os fertilizantes nitrogenados. Vamos ver um pouquinho mais sobre cada um? Vamos lá! Bom, antes disso, vamos entender o que são os modificadores de cauda. Então, os adjuvantes modificadores de cauda, eles são adicionados para melhorar a aplicação da formulação às plantas-alvo. Sendo que eles não aumentam, pessoal, diretamente a atividade do herbicida. E sim, eles vão alterar as propriedades físicas ou químicas da cauda de pulverização. Tornando ela mais fácil de aplicar na planta-alvo. Eles também, pessoal, minimizam alguns efeitos indesejados, ampliam as condições adequadas para o desempenho máximo do nosso produto, no caso aqui do nosso herbicida. Então, os modificadores de cauda, eles têm diferentes funções, com algumas sobreposições que nós vamos ver depois, quando a gente vê cada um deles. E alguns, nós vamos ver que alguns adjuvantes ativadores, eles também são modificadores de cauda. E alguns têm até efeito herbicidas, nós vamos ver isso também. Então, vejam que aqui, nós temos nesse caso os molhantes, os corantes, controladores de deriva, agentes espessantes, adesivos, condicionadores de cauda, agentes de compatibilidade, reguladores de pH, humectantes, antiespumantes, absorventes de UV. Então, a gente também vai ver um pouquinho de cada um deles. Vamos lá, então. Vamos voltar, então, nos adjuvantes ativadores. O primeiro deles, que nós vamos ver, são os surfactantes. Então, os surfactantes, pessoal, são os adjuvantes mais utilizados. E dentre as propriedades dos surfactantes, está o caráter dele anfifílico, devido ao fato de que cada molécula do surfactante tem tanto uma parte hidrofílica, então uma parte solúvel em água, quanto uma parte lipofílica, solúvel em óleo. Em herbicidas, pessoal, eles são usados em formulações líquidas e sólidas para aplicação em um meio aquoso, como também eles são adicionados à cauda do tanque de aplicação. Os surfactantes, eles vão reduzir a tensão superficial da gota que é pulverizada. E quando ele faz isso, isso facilita a absorção do herbicida na planta, pela planta, né? Alterando, então, a estrutura cristalina e a viscosidade da cera que está na superfície da folha ou na superfície ali do caule. Tudo bem? Então, isso faz com que o herbicida seja mais facilmente absorvido, penetrado ali nas folhas e nos caules, porque eles alteram essa estrutura cristalina e a viscosidade das ceras que estão na superfície da folha. Bom, coloquei, então, aqui para vocês os produtos do tipo adjuvante, agrícola, surfactante, eles podem ser divididos em quatro classes. Eles podem ser aniônicos, cationicos, não-iônicos e anfotéricos. Vamos entender um pouquinho melhor? Bom, os surfactantes aniônicos, tá? Os adjuvantes surfactantes não é aniônicos, eles vão ser mais utilizados em formulações de herbicidas isoladas ou em mistura com os não-iônicos. E o que acontece com esses produtos? Eles vão se dissociar em água, pessoal. E a porção ativa da molécula, que contém o segmento hidrofílico e lipofílico, é um ânion. Ou seja, pessoal, a dissociação desse produto resulta em um ânion anfifílico e um cátion. Geralmente, o metal ali alcalino, lembra dos metais alcalinos? K+, Na+, tá? Então, geralmente resulta nisso. Bom, um sistema ali anfifílico, pessoal, ele pode ser definido como toda espécie química de origem orgânica ou inorgânica que possui na sua estrutura uma parte polar, tá? Sendo uma parte polar e hidrofílica e uma parte apolar hidrofóbica. E que seja capaz ali de promover a interação entre os meios que apresentam uma polaridade diferente, ou seja, água e óleo. Por isso que eles são utilizados aí nesse meio. Justamente para promover a interação de produtos à base de água e à base de óleo. Olha que legal, né? Bom, e os catiônicos? Então, eles são denominados surfactantes, né, catiônicos, porque em água eles se dissociam em um cátion e um ânion anfifílico, tá? Sendo que o cátion é composto por nitrogênio quaternário. Por isso, geralmente, eles são conhecidos como sais de quaternários de amônio, tá? Então, acho que vocês já devem ter escutado isso. Eles têm um uso, pessoal, mais limitado na agricultura, tá? Porque eles possuem aí um alto custo, um fraco poder detergente e ainda eles precipitam na forma de sais, tá? E alguns ali, eles podem ser também fitotóxicos para a cultura. Mas, trouxemos aqui para vocês verem que tem essa opção também. E os não iônicos? Bom, os surfactantes não iônicos, eles são aqueles que não se ionizam ou dissociam em água. E aí, por isso, eles são os mais utilizados na agricultura. Então, esse tipo de surfactante, pessoal, eles não reagem com sais ou com as moléculas de herbicidas presentes na água. Então, por consequência, não é influenciado pela água dura. Lembra da água dura? A água, né, com muitos sais insolúveis, como cálcio, magnésio, íons de ferro. Então, ainda com a vantagem, pessoal, de serem pouco tóxicos a mamíferos e também fitotóxicos, pouco fitotóxicos para as plantas. Então, essa é a vantagem deles. Por isso, eles são muito utilizados na agricultura. Bom, e os anfotéricos? Quando uma molécula de surfactante única, né, ele exibe tanto as dissociações aniônicas quanto cationicas, nós chamamos de uma molécula anfotérica. E um surfactante anfotérico utilizado, né, que nós podemos citar aí, coloquei para vocês no slide, é a lecitina. Então, fosfatilcolina, tá? Que é derivada a partir da soja. Mas aqui, no caso desses adjuvantes, né, desses surfactantes, nós temos ainda poucas pesquisas, né, publicadas sobre esse assunto. Mas é uma possibilidade também. Bom, então a gente viu os surfactantes. Lembre que nós também temos os óleos dentro de adjuvantes ativadores. Então, os óleos adjuvantes, pessoal, eles vão fazer o quê? Eles podem aumentar a penetração dos herbicidas lipossolúveis em plantas e eles são ali muito comumente, né, utilizados em condições de alta temperatura e baixa umidade. Ou ainda quando a cutícula da folha é muito espessa, tá? Quando um adjuvante de óleo é combinado com água, nós temos ali que um emulsionante tensoativo, ele também precisa ser adicionado, tudo bem? E isso, né, acaba ali que distribui as gotículas de óleo de forma uniforme por toda a mistura, certo? Então, por isso que tem a necessidade de adicionar também o emulsionante tensoativo quando utiliza um óleo. E os óleos ativadores, então, eles são derivados, pessoal, do refino de petróleo, então, de origem mineral, e a partir de óleos vegetais, tá? Incluindo ali óleos de sementes. Vamos entender um pouquinho mais. Óleos minerais. Os óleos minerais, eles são ali altamente refinados e muitas vezes eles são utilizados como transportadores de herbicidas que são lipossolúveis. E geralmente eles são empregados em pequenas doses. Pra quê? Qual o objetivo? Reduzir a tensão superficial da gota, aumentar a molhagem e o espalhamento, aumentar a absorção do produto, melhorar a resistência ao escorrimento após a aplicação do produto, tá? E destes ainda, dos óleos minerais, nós temos ainda dois outros tipos, pessoal, que derivam dos óleos minerais, que são os óleos parafínicos e naftalênicos. Os parafínicos, pessoal, eles promovem trincas na cutícula da folha, permitindo ali o aumento da penetração do herbicida. Bem legal, né? Vamos dar continuidade. E os óleos vegetais? Os óleos de origem vegetal, pessoal, então de soja, de algodão, entre outros, eles também diminuem a tensão superficial da gota, mas eles não são tão eficazes quanto outros ali tensoativos que a gente usa. São geralmente de dois tipos, tá? Os triglicerídeos ou os óleos metilados. Os triglicerídeos, eles são ali essencialmente óleos surfactantes híbridos, pessoal. E são geralmente chamados de óleos de sementes. E eles são extraídos das plantas por prensagem ou consolventes, tá? E tendem ali a ter uma maior viscosidade do que os óleos metilados. Os óleos de triglicerídeos, eles contêm ali, geralmente, coloquei aí para vocês, de 5% a 7% de tensoativo emocionante. Já os óleos de sementes metilados, eles contêm de 10% a 20% de surfactante. Então, pessoal, os óleos de sementes metilados, tá? Eles acabam sendo melhores, são os melhores do que os solventes à base de petróleo. E a composição desses óleos, ele vai variar, dependendo da fonte de semente que a gente usa, né? Da fonte da semente. E tendem a ser mais caros do que os outros adjuvantes. Tudo bem? Vamos continuar. Bom, e os fertilizantes nitrogenados? Então, os fertilizantes nitrogenados, né? O amônio, são muitas vezes adicionados ali à cauda de herbicida e funcionam tanto para melhorar os efeitos do herbicida, mas também como adubo para a cultura de interesse. Então, os fertilizantes de amônio, eles podem funcionar como modificadores de cauda também, uma vez que eles ajudam também a evitar a formação de precipitados no tanque. Eles também vão diminuir a tensão superficial da gota, aumentar a difusão do herbicida sobre a superfície da folha, neutralizar cargas iônicas e aumentar a penetração do herbicida na folha. Os fertilizantes nitrogenados mais utilizados ali com adjuvantes, temos aí, eu coloquei para vocês no slide, nitrato de amônio, sulfato de amônio, ureia, polifosfato de amônio. Bom, embora o efeito exato na ação do herbicida ali não seja totalmente conhecido, eles são ali muitas vezes utilizados, então, para aumentar a atividade de herbicidas que são ácidos fracos em pós-emergência. principalmente para aumentar a sua absorção, tudo bem? Exemplo, o sulfato de amônio utilizado para reduzir antagonismo de íons da água dura em solução de pulverização. Então, os íons de ferro, zinco, magnésio, sódio, potássio, cálcio, eles podem reagir ali com certos herbicidas, como o glifosato, como o 2,4-D, e formar precipitados ou sais de herbicida, o que acaba reduzindo a eficácia do produto. E aí, o sulfato de amônio, ele impede a formação de sal, de cálcio, de glifosato, tá? E ele é utilizado ali onde nós temos áreas onde a água é dura, então, com muitos sais. Tudo bem? Vamos continuar, então. Bom, então, esses foram os ativadores de... Os ativadores. Vamos agora para os adjuvantes modificadores de cauda. Então, o primeiro deles aqui, nós temos os molhantes. Então, os agentes molhantes, eles vão diminuir a tensão superficial da gota pulverizada e vão permitir que a formulação do herbicida forme uma camada fina nas folhas e nos caules da planta-alvo. Uma vez, né, que eles são ali surfactantes não iônicos, diluídos em água, álcool ou glicóis. Tudo bem? Bom, entretanto, alguns agentes molhantes, pessoal, eles vão afetar apenas as propriedades físicas das gotas de pulverização e não o comportamento da formulação quando entra em contato com a superfície da planta, com folhas ou cálculo, certo? Então, nós temos esses exemplos também. E os corantes? A presença de um corante, ela vai facilitar a visualização de onde o herbicida foi aplicado, onde o herbicida gotejou. E não que é apropriado, pessoal, só lembrando, usar um corante ali alimentar, tá? Ou qualquer outra substância que não for aprovada pelos órgãos regulamentadores. Então, os corantes, eles facilitam a visualização de onde o produto foi aplicado. E os espessantes? Os agentes espessantes, pessoal, podem incluir ali polímeros de água dilatáveis, celuloses de hidroxetilo e ou gomas de polissacarídeos. Então, o que que acontece? Modificam a viscosidade da solução de pulverização. Então, eles são usados para o quê? Reduzir deriva, pessoal, particularmente em aplicações aéreas. Bom, a compatibilidade desses agentes espessantes com a mistura de tanque, ela pode ser influenciada pelo pH, pela temperatura e ou teor de sal da solução do reservatório. O uso desses agentes espessantes é feito ali normalmente em áreas onde nós temos populações sensíveis ou culturas que estão crescendo ali cercadas por áreas tratadas. Então, justamente para evitar a deriva para essas outras áreas. Coloquei aí para vocês no slide. Bom, e os agentes adesivos, pessoal? Bom, eles são utilizados justamente para reduzir as perdas a partir da planta-alvo. Em virtude do quê? Da evaporação ou do escorrimento das gotículas a partir da superfície da folha. Então, os agentes adesivos, eles mantêm o herbicida em contato com os tecidos da planta. Então, consequentemente, eles aumentam a resistência ao serem lavados ali pela chuva, certo? Ou derrubados por um contato físico. Geralmente, esses agentes adesivos são ali mais úteis com formulações de pó molhável seco e formulações granulares. Coloquei aí para vocês. Formadores, né? Vocês podem ver aí, ó. Formadores, como eles são considerados, né? Formadores de filme, resinas vegetais emocionáveis, óleos minerais, os óleos vegetais emocionáveis, ceras e polímeros solúveis em água podem ser usados, então, como agentes adesivos. Os óleos, pessoal, eles também podem, então, funcionar como adesivos. Mas, só lembrando que somente os de baixo grau de volatilidade. Coloquei até aqui para vocês não esquecerem. Então, eles podem ser utilizados, mas aqueles de baixo grau de volatilidade. E os condicionadores? Bom, os agentes condicionadores, pessoal, de cauda, eles são frequentemente adicionados quando a água utilizada na formulação da cauda é rica em sais. Então, o objetivo aqui é minimizar ou evitar as reações entre os íons na solução de pulverização e o herbicida. Porque se houver essa reação, vai ter como resultado formação de sais ou de precipitados. Tudo bem? Quando existem ali muitos cátions presentes, como na água dura que a gente viu, eles vão reagir com o herbicida e isso vai reduzir a absorção e, consequentemente, vai reduzir o seu efeito herbicida. Exemplo, níveis elevados de cálcio em água, que é o que a gente chama de água dura, podem, como a gente viu, reduzir a eficácia do glifosato. Assim como, por exemplo, o bicarbonato de sódio reduz a eficácia do graminicida cetoxidin. Então, um condicionador de água que a gente pode utilizar, como o sulfato de amônio, ele acaba impedindo esse efeito. Bem legal, né, pessoal? Então, vejam que nós temos algumas sobreposições quando a gente fala de adjuvantes. Vamos lá! Agentes de compatibilidade. Os agentes de compatibilidade, eles vão, pessoal, evitar interações químicas e ou físicas entre diferentes herbicidas e fertilizantes, tá? Que podem aí levar a uma mistura que não seja homogênea ou que não seja aplicável. Alguns herbicidas, pessoal, eles são aplicados com fertilizantes ou com soluções de fertilizantes, tá? Principalmente nas aplicações que a gente faz em pós-emergência da cultura. Então, os agentes de compatibilidade, eles são usados para manter esses herbicidas em suspensão. Tudo bem? Coloquei aqui para vocês, ó, manter os herbicidas em suspensão quando a gente faz esse tipo de aplicação. E os reguladores de pH? O pH, pessoal, ele vai ter um grande papel na eficácia dos herbicidas. Então, o pH da mistura de tanque, ele pode afetar a meia-vida do produto, a solubilidade do produto, a eficácia do herbicida e também a precipitação do herbicida. Então, os reguladores de pH, eles vão ajustar, tá? Então, eles ajustam ou tamponam o pH. Pra quê? Pra melhorar a dispersão do herbicida, a solubilização do herbicida na mistura, controlar o seu estado iônico e aumentar a compatibilidade da mistura ali no tanque. Então, soluções tampão de pH, eles são utilizadas em condições ali de água ácida ou alcalina, tá? O que poderia ali provocar alguns efeitos prejudiciais na performance do herbicida. Então, eles são utilizados pra regular isso. Tudo bem? Vamos lá! Estamos quase acabando, pessoal. São bastante, né? Vamos lá! E os humectantes? Os adjuvantes ali, humectantes, eles vão, como o próprio nome diz, manter a umidade do depósito de pulverização. Então, por isso, eles vão prolongar o tempo disponível pra absorção daquele produto. Então, assim como, lembra dos agentes adesivos, eles aumentam a quantidade de tempo em que o herbicida fica sobre a folha, de uma forma, então, disponível pra aquele produto seja absorvido. Então, só lembrando, né? Que quando a água, ela evapora a partir da gota de pulverização, o herbicida, ele vai se tornar um resíduo cristalino. E aí, ele já não fica disponível pra captação pra folha, né? Pra penetração, pra absorção. Então, esses agentes humectantes, eles são materiais solúveis em água. E que não são rapidamente evaporados, tá? Depois de secar essa parte aquosa ali da pulverização. Então, eles conseguem reter umidade do ambiente, tá? É assim que eles agem, ó. Coloquei aqui pra vocês. Retém a umidade do ambiente. E os mais comuns aí que vocês já podem ter se deparado, são glicerina, propileno, desculpa, glicol, dietileno, glicol e polietileno e ureia. Tudo bem? Então, essa é a função dos humectantes. Próximo, antiespumantes. Então, os agentes antiespumantes, eles, como o próprio nome diz também, eles reduzem a formação de espuma nos tanques de pulverização. Então, muitas misturas, pessoal, de pulverização, elas têm a tendência ali de formar espuma em excesso. E eles reduzem, então, os antiespumantes, reduzem a tensão superficial e rompem as bolhas de ar e isso enfraquece a estrutura da espuma. Então, é assim que os antiespumantes, eles agem na cauda de pulverização. E temos também os absorventes de UV. Então, a luz natural do sol e a luz ultravioleta, elas podem degradar alguns herbicidas. Então, nós temos ali poucos adjuvantes que protegem os herbicidas desse efeito deletério da luz. Então, temos poucos ali disponíveis com esse efeito, tudo bem? Mas esses produtos, eles atuam ali por meio de processos físicos ou químicos, fazendo o quê? O aumento da taxa de captação do herbicida pela cutícula ou absorvendo a luz ultravioleta. Nem coloquei exemplos, tá, pessoal? Porque é mais difícil de encontrar esse tipo de produto. Mas eu quis trazer para vocês, para vocês verem que existe. Então, pessoal, essa foi a aula sobre os grupos de adjuvantes, tudo bem? E deixei um slide final aqui como reflexão. Quando eu devo utilizar adjuvantes? Então, a bula do defensivo agrícola, ela sempre vai trazer a informação de quando você deve utilizar um adjuvante ou não, qual a dose você tem que utilizar. Algumas formulações, pessoal, elas já vêm com adjuvante. E aí, não vai ser necessário adicionar o adjuvante na hora da aplicação. Também é importante, como a gente viu, conhecer a água de pulverização, saber se ela tem muitos sais presentes. Então, se ela é uma água dura, se é preciso adicionar um adjuvante para isso, se é preciso regular o pH daquela solução de pulverização e também ter precauções, tá, pessoal? Porque utilizar adjuvante quando não é necessário, a gente pode causar fitotoxicidade na cultura, tudo bem? Ou acima da dose e aplicar ali pode causar toxicidade na nossa cultura. Então, a quantidade indicada na bula do produto, ela deve ser respeitada, porque o excesso pode prejudicar a nossa lavoura. E mesmo que não ocorra a intoxicação na lavoura, você pode, então, estar gastando dinheiro a mais, dinheiro à toa, sem a necessidade de aplicar um adjuvante. Então, seguindo as recomendações do defensivo, do fabricante, tá tudo certo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula e até a próxima aula. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Até mais!